Em livramento, no Cariri Paraibano, todas as alternativas de combate à seca são válidas e a gestão municipal viu mais uma grande oportunidade de garantir água na zona rural. Na verdade, já haviam poços em diversas localidades que foram entupidos com o tempo e por isso estavam desativados há anos. Em busca da solução, o governo municipal uniu forças ao governo do estado que garantiu as máquinas necessárias, beneficiando assim o sítio Batalha, Lagoa de Joar, Sítio Pinhões e Giraldo de Capim, além do bairro Santo Antônio e o centro da cidade. Com essas ações, a prefeita Carmelita Ventura garante que é possível conviver com a seca se o assunto for levado a sério. Estamos fazendo, graças a Deus, aguardando as chuvas. Aqui no município já foram desobstruídos três poços na zona urbana, estamos na zona rural, estamos aqui nessa tarde visitando o sítio Batalha e trazendo também o equipamento para que faça água para esse pessoal aqui da zona rural. Aqui no município nós temos água no russo, mas a água não está bem para o consumo pessoal. Então, com muitos sacrifícios, os pipeiros estão buscando no município de São José dos Cordeiros. Nós temos as máquinas que não param, estão reformando barreiros, estamos em construção de barragens subterrâneas, estamos trabalhando intensamente para que quando vêm as chuvas a gente tenha outros reservatórios para o consumo de água humana. Em dezembro o livramento está completando 53 anos de emancipação política e mesmo dentro dessa seca, a prefeita Carmelito não poderia deixar de fazer essa linda festa e convidar toda a população, não só da região de livramento, mas do estado da Paraíba, no dia 16 de dezembro vamos vir ao livramento, brincar, dançar, se abraçar e nos confraternizar. No caminho, estradas confortáveis, recém-recuperadas. Esse foi outro dado importante que tivemos. Todos os anos, 100% das estradas na zona rural são recuperadas.